olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo é tem aí um gameplay do em fuga brasil o ano em brasil aí em inglês não é isso mesmo já começou aqui e vamos ver do que se trata o jogo como que é que tem que fazer e qual são os objetivos e vamos lá eu tô com uma picape aqui com vocês podem ver com as motos na na caçamba porém não mostra nenhum mapa aqui abate bem que a batida foi de leve ele se não já tinha a roupa o radar que eu peguei a mãe do negócio O que é isso? O que é isso? Poxa, não dá, velho. Deixa eu ser feliz. Puta que o pariu, viu? Nossa, mano do céu. Olha só o que eles fizeram. Cara, detalhe. As motos em cima ali da caçamba, cara. Não saem de jeito maneiro. Caramba, velho do céu. Sem condições de fugir. Rapaz. Caramba, velho. Sai daí, sai, sai, sai. Virou umas 15 cambalhotas já esse carro aí. Já não tem condições mais. Sai da frente, pô. Sai. Sai. Vamos voltar que aqui já não dá mais nada. Deixa eu pegar a manhã dos comandos aqui, dos controles e tal. Nossa, esse derrubou o pneu. Vamos ver o que tem na moto. Não, mas parece que a moto tá sozinha, pô. Cadê o carinha da moto? Tá, aqui a polícia. Tá, aqui a polícia. Opa, passei por dentro do negócio. Opa, já tem negro na minha cola. Não tinha um beco ali que poderia entrar. E aí, ó, já era. Prensou, já era. E aí, ó, já era. Coisa de louco, velho. O jogo é surreal. Olha, velho, eu tô andando com a moto. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Já vem Puxa De frente ali com a polícia Mano, depois que cai nisso não adianta mais Vamos pegar um outro aqui, gostei mais da moto A moto tá passando pelos bequinhos ali Que eles não conseguem passar Não é mais Por que não veio a moto Moto, 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 cadê você? Vamos lá Uh, já tá aqui já Um, já tá aqui já Um, já tá aqui já É, o jogo é bem simples É, só fica fugindo da polícia Pelo que eu tô vendo aqui Tudo que você tem que fazer é só fugir da polícia Só que não tem nada demais Nada de extraordinário não Vem, vem atrás de mim agora, vem Não vai caminhar mesmo Não, resimha aí Uh, que me tira Uh, vamos, isso é pra cá Paine Uh, vamos, isso é pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Para outros lugares Vamos ver o que tem para lá Que curioso O que eu vi do mundo, cara O cenário também bem limitado Bem curtinho Você pode empinar a moto também O cenário 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 O cenário